A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lu Alckmin, participou do evento de lançamento da segunda campanha do arroz, promovida pela loja maçônica Macabeus, com parceria do grupo feminino Ster Laredo Shalom. Saiba mais! Ano passado, a campanha conseguiu arrecadar 3 toneladas de arroz. Esse ano, espera-se um número ainda maior de doações. A campanha, que é realizada pela loja maçônica Macabeus e pelo grupo feminino Ster Laredo Shalom, tem como objetivo beneficiar o maior número de pessoas e ajudará quatro entidades, entre elas, o Fundo Social de Solidariedade do Estado. E a primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente da instituição, Lu Alckmin, esteve no lançamento da campanha contando um pouco mais de como funciona a instituição em que preside. Para mim é uma alegria imensa estar pela primeira vez em uma loja maçônica, nesse momento tão especial em que se lança a segunda campanha do arroz. E muito feliz também por que o Fundo Social vai receber uma parte dessas doações do arroz. E também muito feliz porque eu tive a oportunidade de expor o nosso trabalho, que é desenvolvido no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. A campanha a gente tem o intuito de poder ajudar entidades benemerentes e beneficentes que trabalham na alimentação de pessoas e junto tem programas sociais de capacitação para o mercado de trabalho. Várias entidades trabalham em várias ações e a nossa é a campanha para poder ajudar, junto com a sociedade civil, a arrecadar o máximo possível de arroz que a gente possa favorecer os necessitados. A ação parte do princípio que pessoas bem alimentadas têm energia para estudarem e trabalharem. As doações podem ser feitas em arroz ou em dinheiro. É uma campanha que segue os preceitos judaicos e que tem muito a ver com a questão da segurança alimentar, da boa alimentação, da questão da saúde das pessoas. Portanto, hoje é uma noite esplendorosa porque nós vamos abrir essa campanha com a presença da dona Lua Alckmin, a nossa primeira-dama do Estado, que é uma primeira-dama totalmente voltada ao trabalho social, ao serviço social. Iniciativas que permitem ou que promovam o bem-estar de muita gente, a gente está sempre junto. Essa iniciativa da maçonaria é muito importante, ela vai beneficiar muita gente e eu vou reforçar a mensagem que eu deixei há pouco. A gente está sempre junto para construir um mundo melhor. A federação está sempre presente em iniciativas como esta.